Não importa o tamanho do seu negócio ou do seu patrimônio, você sempre pode crescer, melhorar. Para isso, você tem que desejar excelência, querer empreender, se reinventar, se multiplicar. Foi assim que o Credit Suisse ganhou o Prêmio Romani 2020 em 14 categorias e foi eleito o melhor private banking do Brasil. Porque a gente sabe que você quer que a gente melhore junto com você. Venha se multiplicar, venha investir no futuro com a gente.